E aí, Jão! Beleza, galera? Tudo certo com vocês, turma? Galera, estamos começando por aqui mais um vídeo. E o vídeo de hoje está muito especial, então deixa o like, né, para poder ajudar o canal. Muito importante o seu like. E se você não é inscrito, se inscreva aqui para poder receber sempre as notificações. Ative o sininho, senão o YouTube nunca vai te avisar quando tem vídeo novo. Hoje a gente vai falar sobre os novos lançamentos da JET. A JET acaba de lançar os seus novos conjuntos off-road, que é formado por capacete, calça, camisa. E olha, os conjuntos estão muito, mas muito top. E a gente vai conhecer um pouquinho desses conjuntos a partir de agora. A ProTorque JET, que é a nossa nova parceira aqui no canal, seja muito bem-vinda. A gente já tem feito alguns trabalhinhos aí para a ProTorque há algum tempo. E agora, oficialmente, eles entraram aí com a gente nessa parceria. Muito obrigado pela parceria. Bom, falando um pouquinho mais sobre a JET. A JET, que é uma marca italiana, que foi adquirida pela ProTorque no ano 2014. E eles só fabricavam botas. Mas desde então, eles passaram a fabricar também capacetes e conjuntos off-road. E são nesses segmentos os lançamentos da linha 2019. E vamos conhecer a partir de agora então esses produtos que estão muito bacana, muito top mesmo. Bom, galera. E a ProTorque fez questão de mandar para a gente todos os equipamentos para a gente poder fazer um teste, um review aqui para vocês. Mandou para a gente a calça, que daqui a pouco a gente vai vestir e ver certinho como é que é. Mandou para a gente também a camiseta. Olha aí que top a camiseta, né? E detalhe, mandou para a gente também o capacete. E o capacete, a gente vai falar um pouquinho mais dele a partir de agora. Então, galera. Começamos pelo capacete, que recebe um certificado não apenas no país, que é o Inmetro, mas também nos Estados Unidos, que é o DOT. Garantia de maior segurança aí, com certeza, tendo esses certificados. O capacete é injetado em ABS, resistente aos mais fortes impactos. Conta com um poderoso sistema de ventilação, forro anti-alérgico, removível e lavável. Galera, já o conjunto que é formado pela calça e pela camiseta. Se destaca pelo design agressivo. A camiseta conta com etiqueta para identificação e cauda alongada, sendo oferecida ainda na versão feminina, com um melhor caimento. A calça possui tecido anti-chamas entre os joelhos, costura reforçada e articulações elásticas para uma maior mobilidade. Todos os produtos da JET são desenvolvidos com o que há de melhor em matéria-prima e tecnologia, sendo testado e aprovado por pilotos renomados aqui no Brasil e no exterior. Legenda Adriana Zanotto Bom, galera, então agora chegou a hora. Vamos experimentar e ver como que é vestido esses equipamentos aqui. E detalhe, se você já quiser adquirir o seu, já está aí disponível para venda. Vou deixar aqui embaixo na descrição, né? O endereço certinho, você acessa lá e já compra o seu. E só lembrando, galera, que esses conjuntos são válidos, né? Você vestindo os equipamentos da ProTorque, o kit completo, você nem paga a inscrição porque a ProTorque subsidia a inscrição. Vários campeonatos, entre eles o Paranaense, né? De motocross, de velocross. E também o Paraguaio, cara, de motocross e velocross. Mas em breve a gente vai estar colocando aqui embaixo também na descrição a lista inteira dos campeonatos que são subsidiados pela ProTorque. Ou seja, se você tiver vestido todos os equipamentos, você não paga a inscrição, né? Muito bacana. Vamos ver então agora como que é, né? Vamos lá colocar esses equipamentos pra gente poder... Aliás, se o ProTorque quiser mandar um bonézinho também, eu fico grato, né? Bom, galera, já coloquei aqui a calça, que vocês não estão vendo. Coloquei a camiseta. Cara, e o capacete que, como eu disse anteriormente, ele não é só certificado aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos pela DOT, né? Olha aqui, o certificado da DOT, depois eu vou dar um close aqui pra vocês poderem ver. E olha, vamos ver como que é. Então tá aí, agora o capacete aqui a gente vai colocar pra ver, porque ele é muito confortável, cara. Esse capacete, de cara você já consegue ver. Olha isso, olha que conforto. Muito top mesmo. Bacana mesmo. E ainda eles me mandaram um óculos, que eu acho que também faz parte já da nova coleção. Que orna com todo o resto dos equipamentos, que tá muito chave. Que também orna com a nova motocic, que vocês não viram ainda, né? Eu sei que em geral tá curioso pra ver como que ficou a nova CRF do canal. Olha, vazou algumas fotos aí, que eu não vou dizer se é ou não é, né? Mas enfim, ó, o óculos também que é muito top. Muito top mesmo. Cara, muito confortável, muito seguro, né? Olha, top, topzera mesmo. E galera, o que chamou também a atenção dos novos conjuntos, né? Jet Evolution 2, é as cores, cara. Tem muitas cores top, igual você tá vendo aí no vídeo, ó. Tem de todas as cores. Ah, Rafa, eu tenho uma Kawasaki? Tem pra Kawasaki. Eu tenho a KTM, então você pode comprar que vai ornar com a sua KTM. E claro, além do estilo, né? Dos ovos, o grafismo aí, que ficou muito top. O design ficou muito top. Você também tem muito mais segurança. Bom, galera, então tá aí, bacana demais. Muito top esses novos conjuntos Jet Evolution 2. Se você quiser comprar um pra você, né? Vou deixar aqui embaixo na descrição. Mais uma vez eu vou falar pra vocês, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link pra você poder comprar e adquirir o seu conjunto, cara. Bom, galera, então tá aí, ó. Capacete muito top. Qualidade, tecnologia e inovação. Você encontra aí com esses novos kits, né? Jet Evolution 2. Bom, a gente em breve vai fazer um vídeo aí falando um pouco mais da calça, um pouco mais também da camiseta. E mostrando pra vocês toda a qualidade que esses produtos aqui possuem. E, claro, vamos falar também em breve um pouco mais também sobre os campeonatos e as inscrições subsidiadas. Isso mesmo. Você usando todos os equipamentos da Jet, né? Você não paga inscrição em várias provas aí pelo Brasil. Você tem a inscrição subsidiada pela ProTorque. Bom, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Deixe o like pra ajudar o canal. Se inscreva se você não é inscrito. E lembre-se, não importa onde você está agora, o ProTorque mesmo é onde você quer chegar. Queira o bem, faça o bem, não importa quem. E a gente se vê aqui no canal Velocados News. Muito obrigado ProTorque pela parceria. Tamo junto! Tchau. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON